A indústria de pneus registra uma alta de 37,7% nas vendas no primeiro semestre desse ano. Os números são animadores. Confira! As informações divulgadas pelo site da Autoindústria informam que o segmento de pneus encerrou o primeiro semestre do ano com registro de alta de 37,7% nas vendas. Os números foram tirados dos dados divulgados pela Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos, ANIP, segundo os quais, de janeiro a julho, montadoras e o mercado de reposição absorveram 28,2 milhões de pneus. No mesmo período do ano passado, foram contabilizados 20,5 milhões de pneus vendidos. Eliminando os impactos provocados pela pandemia, o desempenho do setor ainda se mantém em terreno negativo. O acumulado do exercício atual comparado ao volume obtido nos primeiros seis meses de 2019, de 29,1 milhões de unidades, representa queda de 3,1%. Em junho, as vendas somaram 4,5 milhões de pneus, volume 33,5% superior ao do mesmo mês do ano passado, quando registrou 3,4 milhões de unidades. Também o desempenho mensal ainda resulta em retração de 8,1% do confronto com junho de 2019. Na comparação com maio, no entanto, registrou leve alta de 0,5%. Do total entregue no mês passado, 3,4 milhões de pneus seguiram para o mercado de reposição em alta de 20,9%. Por sua vez, as linhas de produção de veículo receberam 949,7 mil pneus em junho, o que resultou em um crescimento de 59,4% na comparação com as entregas de um ano atrás. O setor encerra a primeira metade do ano com déficit na balança comercial de 33 milhões de dólares ante um superávit de 68,5 milhões de dólares que registrava no fim do primeiro semestre de 2020. No período, as importações somaram 533 milhões de dólares, alta de 60% em relação ao valor de um ano atrás e as exportações renderam 500,3 milhões de dólares com o TIA 24,6% superior na mesma base de comparação. TIA 24,6 milhões de dólares com o TIA 24,6 milhões de dólares com o TIA 25,6 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 milhões de dólares com o T